A suspensão teria sido motivada pelo aumento no valor total da obra. Em 2006, quando teve início a licitação, era de 90 milhões de reais. E agora estaria em 112 milhões. São três princípios que já levaram ao custo. Primeiro, foi o aquecimento da construção civil no Brasil todo. Segundo, foi adequações do projeto que nós tivemos que fazer. E terceiro, são os imprevistos de obra. Nós tivemos que adequar o nosso projeto, mudando completamente o estilo e a técnica de se fazer essa perfuração. As obras de despoluição do córrego do Ture começaram em maio do ano passado. Estão previstas as construções de quatro estações de tratamento e 14 quilômetros de coletores. O objetivo é saltar de 23 para 70% o índice de esgoto tratado na cidade, beneficiando 31 bairros. Hoje, mais da metade do esgoto que Jacarei lança no Rio Paraíba do Sul, chega através do Ture. A possível paralisação das obras revoltou a população. Quando eles começaram a fazer aqui a limpeza, foi ótimo. Até mosquito acabou, pernelonco, coisas afins. Então seria muito legal se continuasse. A população está ansiosa por ver essa obra terminada, porque a gente tem certeza que a saúde e a qualidade do Jacarei vai melhorar muito com isso. Esta etapa da obra deve ser concluída nas próximas três semanas. Por isso, as atividades não foram paralisadas totalmente. Enquanto isso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto afirma já ter dado entrada em toda a documentação necessária para alavancar o financiamento do valor restante. Até agora, 64% do previsto já foi concluído. A expectativa é que os 22 milhões de reais que faltam sejam liberados em 15 dias. Estamos fazendo toda a parte de documentação para que a gente consiga esse recurso a mais. A liberação vai acontecer. Estamos todos nós, tanto o Ministério da Cidade, a Prefeitura de Jacarei e o BNDES, todos estão trabalhando para que tudo isso ocorra o mais breve possível. Obrigado. Obrigado.